Fala, moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no Blog Ralé. E tá no Amazon Ralé News, edição da tarde, e eu desejo uma semana abençoada pra cada um de vocês. E a sessão de salves voltou! E o primeiro salve de hoje vai pro Carlos Rissato, um abraço. Carlos, tudo de bom pra você, mano, e obrigado pelo carinho com o Blog Ralé. E vai também pra o Lázaro Elias. Valeu demais também, Lázaro, valeu pra acompanhar o canal e um grande abraço pra você. E se você quiser aparecer aqui, já sabe, né? Manda o link desse Ralé News lá no grupo do WhatsApp, tira um print e me manda via DM no Instagram falando o seu nome e a sua cidade. Quem sabe você não aparece por aqui também. Bora pra notícia, galera, que diz respeito à nova geração. Bom, falar de nova geração sem ter acesso a novas informações é chover no molhado. Mas a parte mais interessante disso é que a gente tem, de certa forma, um embasamento de tudo que foi solto de notícia até agora, inclusive rumores ajudam a abastecer a gente que passa notícias sobre o mundo gamer pra vocês. Uma pessoa até comentou no Twitter, ah, adoro acompanhar o Blog Ralé e outros canais. Esses jornalistas gamers fazem diferença. Cara, eu não sou jornalista gamer não, tá? Eu sou um entusiasta, sou um cara que me propus a dedicar parte do meu tempo pra trazer novidades sobre um console que eu sou apaixonado, que é o Xbox. Então, não me cobrem como jornalista, me cobrem como um gamer que é apaixonado pela plataforma, adora saber novidades sobre recursos técnicos, sobre atualizações, enfim, sobre muita coisa boa que com certeza vai ajudar você na hora de decidir a comprar o Xbox ou até mesmo decidir se pega o Playstation 4, por exemplo, ou o que vier pela frente. Mas, enfim, sou entusiasta, tá? E espero estar fazendo o meu papel direitinho aqui pra vocês. Bom, saiu uma notícia, galera, de que estúdios que estão desenvolvendo jogos entraram num impasse e estão pedindo mais potência para o Xbox Scarlet e pro Playstation 5. E eu vou ler a matéria e a gente comenta um pouquinho sobre, tá? Mais poder do Xbox Scarlet e o Playstation 5 é o que o CEO da Nine Dot Studios pede pra próxima geração. O Guilherme Boucher-Vidal, que tá trabalhando no mundo aberto RPG Outworld, deu sua opinião sobre a próxima geração de consoles. Tudo aponta, aponta, perdão, para que o Xbox Scarlet e o Playstation 5 cheguem em 2020 já, e as visões de toda a indústria estão neles. Há muita expectativa sobre a nova geração de consoles, especialmente na Microsoft, que supostamente é um novo ecossistema. De qualquer forma, dentro da próxima geração, o Guilherme Boucher-Vidal entende que, como um desenvolvedor, as empresas devem apostar no poder do Xbox Scarlet e Playstation 5. Honestamente, eu quero mais poder. O Playstation 4 e o Xbox One foram relativamente fracos a esse respeito quando foram lançados, cinco anos atrás. E o Xbox One X e o Playstation 4 Pro ainda estão ligados a esses consoles, porque os jogos devem permanecer os mesmos. E eu vou explicar pra vocês esse raciocínio dele aí, tá? Uma resolução mais alta e uma taxa de quadros mais alta são bônus importantes, mas eles não afetam realmente a experiência de jogo de quase nenhum jogador. Se o console base é mais poderoso, então podemos aproveitar esse poder pro jogo, em vez de nos limitarmos a um simples ajuste visual de pouco impacto. No entanto, o poder do Xbox Scarlet e Playstation 5 não seria relevante se o mercado de consoles girasse em torno da nuvem, porque apostaria mais por uma conexão mais rápida do que um poder no hardware propriamente dito. Embora as expectativas sobre a próxima geração sejam altas, teremos que esperar na próxima E3 pra descobrir todos os detalhes. E é o que eu falei pra vocês, na E3 de 2019, deve chegar a bastante detalhe com relação à próxima geração. Mas vamos comentar essa fala dele aí. Honestamente, eu quero mais poder. O Playstation 4 e o Xbox One foram relativamente fracos a esse respeito quando foram lançados. O que ele tá querendo dizer é que o kit de desenvolvimento de jogos, quando foi entregue para as produtoras, desenvolvedores, foi um kit que deu, de certa forma, um limite pra eles desenvolverem o jogo. Quando se lança um Xbox One S e um Xbox One X, essa empresa fica presa, por exemplo, a uma taxa de FPS, alguma otimização em um jogo que você tem que ter um limite, porque senão você vai afetar a plataforma anterior, o console anterior. Por exemplo, se o Xbox One X, a gente tem um caso simples aí do Playstation... Play and on's Battlegrounds, que até hoje não chegou em 60 FPS. e no Xbox One X. Tem muita fala em cima disso daí, mas existe uma alimentação de que, poxa, no Xbox One X vai rodar 60 FPS e no S e no FAT vai continuar 30? Ou então, se eu lanço um puta num pacote, lógico que a gente tem a facilidade aí de ter o Xbox One X em Ancet, mas existe um limite aí imposto, inclusive pela própria Sony e pela própria Microsoft, galera. Então, quando ele fala pede mais poder, o que ele quer dizer é que eu quero começar metendo dois pés na porta mesmo, eu quero espaço pra trabalhar e potência para eu conseguir trabalhar, porque senão eu vou ficar limitado a gerações passadas. E é isso que o cara tá falando aí. O Xbox One X e o Playstation 4 Pro ainda estão ligados a esses consoles, porque os jogos devem permanecer os mesmos. Então, é resumidamente isso que eu acabei de falar pra vocês, em que existe um pé fincado na geração passada, no console passado. E se você quer saber a minha opinião, seria muito injusto também o Xbox One X, por exemplo. A gente sabe que é um console premium, com uma potência violenta. Eu tenho um caso aí do meu amigo Castilho, que joga sempre comigo, que acabou de comprar o Xbox One X, e ele tá delirante com relação ao console e viu a diferença que é. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque você tem vários jogos dentro dessa família de Xbox pra alimentar com frequência em atualizações. Então, se você não segurar um pouco o freio de mão aí, acaba favorecendo um e desfavorecendo o outro. Mas eu quero saber da sua opinião. Vocês acham, sim, que o padrão deve começar bastante alto na próxima geração, ou que deve se pensar, por exemplo, no Xbox One X, embora que eu ache que não vai haver uma distância tão grande, ou talvez, eu não sei, e nas gerações passadas? Deixa a sua opinião, que é muito importante a gente comentar sobre isso. e eu adoro ver quando os comentários estão produtivos aí, galera, no YouTube. Eu acompanho todos e vejo a galera que tá comentando, a galera que tá debatendo, isso é muito importante aqui pro canal, tá? No mais, queria avisar que daqui a pouco eu tô ao vivo lá no mixer.com.br. Já pega o seu celular, já faz isso, porque essa semana tem sorteio de jogo, tem sorteio de um ano de Xbox Live, tá? Então, você que quer participar, já pega o seu celular, ó. Me segue no mixer.com.br. Eu vou entrar ao vivo daqui a pouco pra finalizar o Crickdown 3. E me siga no Instagram.com.br, que é o lugar que eu troco bastante ideia com vocês, tá bom? No mais, galera, deixa o seu like, que ajuda muito o canal. Se inscreve aí no canal e compartilha ele com os seus amigos e me siga nas redes sociais, estão todas aqui embaixo. Caso você queira divulgar o seu canal aqui, ou então é um anunciante e quer divulgar o seu produto, faça contato somente comercial, tá, galera? Isso não é pra tirar dúvida. Dúvida você tira no Instagram, que é o lugar mais fácil. Blog ralé, arroba hotmail.com, beleza? Tamo junto e misturado e Deus abençoe a cada um de vocês. Excelente semana e daqui a pouco a gente se encontra. Valeu!